Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. À medida que as empresas do agronegócio se desenvolvem, crescem em faturamento, no número de funcionários e na competitividade perante o mercado, se torna ainda mais importante o cuidado com seus processos produtivos e, principalmente, com a responsabilidade em relação ao meio ambiente. Não existe perspectiva de futuro para as empresas que não se conscientizarem da importância do desenvolvimento sustentável, em que todas as atividades operacionais e produtivas tenham o menor impacto ambiental possível, gerando, assim, uma produção com sustentabilidade e qualidade. Nesse contexto, as empresas do agro estão cada vez mais investindo em inovações que tenham esse viés ambiental e maximizem a eficiência dos processos produtivos e limpos. Outro aspecto fundamental é a adoção de práticas que contribuam para o gerenciamento da água e da energia nos processos de produção. Processos de reutilização de água e resíduos é hoje uma maneira inteligente e eficaz de contribuir com o meio ambiente, gerando economia de recursos. No caso de agroindústrias, como, por exemplo, frigoríficos e laticínios, que geram muito volume em dejetos poluentes, hoje existem soluções tecnológicas que transformam esse passivo ambiental em energia. Portanto, mais que modismo ou pressão ambiental, a mudança de consciência para uma economia circular que emita menos poluentes no meio ambiente e faça reuso desses produtos deve ser um compromisso com o futuro das próximas gerações. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.